A partir de agora, está entrando a oferta um do Grafé. Produtos que você não encontra em qualquer lugar. Milho abobado, um pamonha, preguiçoso, só 10 real. É um milho abobado, um pamonha, preguiçoso, só 10 real. Ofertão do Grafé. Livro de contos policiais Jorge Armado, 89 reais. Livro de contos policiais Jorge Armado, 89 reais, Chechão. Ofertão do Grafé. Olha, é prancha para cabelo onelado de surfista, 17,90. É prancha para cabelo onelado de surfista, 17,90. Ofertão do Grafé. Viagem no mar é o super marino, abaixa agora 15 reais em mensalidade. Viagem no mar é o super marino, abaixa agora só 15 reais em mensalidade. Se gostar da viagem, dá 5 estrelas do mar. É boa. Ofertão do Grafé. Boneco, lutador e dançarino de Axel, Jack Chan, 120 reais. Boneco, lutador e dançarino de Axel, Jack Chan, 120 reais, lida. Olha que lendo o que, cara. Ofertão do Grafé. Papel a 4 para limpar cocô de gato, é o Chá Nex, 20 reais, o Pocotinho. É papel a 4 para limpar cocô de gato, é o Chá Nex, 20 reais, o Pocotinho. Ofertão do Grafé. CD de músicas de rock do Sherlock Holmes, ele é metal, meu caro Watson. Só 20 reais. Olha aí. É o CD de músicas de rock do Sherlock Holmes, ele é metal, meu caro Watson. Só 20 real. Ah, maçã, hein, gato. Muito bem. Quem te viu, quem te vê, meu amigo. Ofertão, é que quando ele foi para o show da Anitta, era 7h da noite, ele achou que era. Só que era 7h da manhã. O time teve que fazer, criou os Ofertão lá. Ofertão do Grafé. Bonequinho, seriado Chaves, versão Star Wars. É o... 140 reais. Olha ele, olha ele. Bonequinho, seriado Chaves, versão Star Wars. É o... 140 reais, Pedro. É, muito bem. Ofertão do Grafé. É chocolate laçante, é o Lacta Purga. É com meia H, 250 o tablet. Chocolate laçante, Lacta Purga. É com meia H, 250 o tablet. É o... Opa... Ofertão do Grafé. Carro do jogador de futebol Chevrolet na trave. Só 20 mil, 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 gente. Olha aí. Na trave. Oferta. Ofertão do Grafé. Alimento, fitness e ostentação é a barra de 100 real. 100 reais. 100 reais. Alimento, fitness e ostentação é a barra de 100 real. 100 reais. Checa, deu. Opa, como é que cê tá? Ofertão do Grafé. É lançamento é TV Gonzaguinha. É fio com a pureza da resposta das crianças. 1.500 reais. É lançamento é TV Gonzaguinha. Fio com a pureza da resposta das crianças. 1.500 reais. 15 vezes, 15 vezes, 15 vezes. É fio com a pureza da resposta. É arroz da guitarra, hein? Dá por certo. Ofertão do Grafé. Livro do Harry Potter doente ao Saramago. Só 100 reais. Muito bom, Waze. Sério, é semana que vem de novo, hein? De novo, volta em julho, pelo amor de Deus. É o livro do Harry Potter doente ao Saramago. Só 100 reais. Muito bom. Ofertão do Grafé. Videogame compreensível, Super Nintendo. 600 reais. Videogame compreensível, Super Nintendo. 600 reais, Tamires. E Tamires, o quê, cara? Ofertão do Grafé. Olha só, estamos fazendo aqui um leilão de refrigerante. É dole uma, dole duas, dole três. Quem paga mais, leva. É nem de preço, hein? É leilão de refrigerante. Dole uma, dole duas, dole três. Quem paga mais, leva. O pessoal está pedindo para o Gaguinho participar do Ofertão a partir de semana que vem. Tá, 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 tá. Tá, tá, eu já vou.